Salve, salve! Bom, dando continuidade aí pro nosso papinho sobre gravação de violão antes de desmontar esse setup que deu um trabalhinho danado pra montar, hein? Bom, essa é a técnica AB, também conhecida como Spaced Pairs. E aproveitando que eu tô gravando os violões com essa técnica num projeto, eu vou bater um papinho aqui porque ela é a mais complexa no meu ver. Como os microfones estão muito afastados um do outro, o som vai ser recebido pelos microfones em momentos diferentes, o que vai acontecer em um problema de fase. Cabe a nós investigar esse problema. A solução que existe pra esse problema é a famosa regra 3 pra 1, em que você pega a distância entre o instrumento e o microfone de X. A distância entre os microfones são 3X. Aí eu tô apontando um microfone pra casa 12 e o outro microfone pra boca do violão. É aí que entra a parte chata. Eu fiquei uns bons dias tentando achar a melhor posição dos microfones pra música, né? Eu não queria perder muitos graves. Então, a solução que eu achei foi 20 centímetros do microfone pro instrumento, 60 centímetros entre os microfones. O resultado foi esse. Que eu tô amigando pra mim. Que eu tô amigando pra mim. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti